Olimpia, run, ride, swim and gym, nossa queda arriba Caracas vai ver, banda de The Movie Box. Boa noite e bom venido em outra edição de Contato, Amida Chacho de Castro. Depois do tempo, não tinha muita claridade sobre o tema se o mestre ou está obrigada a pagar os alunos para os alunos, para os alunos. Então é algo que tinha muito tempo que está chegando, mas apenas o que trata, se não está chegando, é uma vista clara. Pabodame, então pabosabico a trobe para adilante de escolher novo, Kiko Botínco Hasi. Para nos portar o tema, não se invita, maior não preocupa, então, não tem dois delegados, o presidente, com o senhor Frederic Claret, e também um colega, com o Reni Ullers. Muita de uma vós todos, bom venido. Obrigado. 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 Obrigado pela invitação. Obrigado. 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 Eu não tenho para? A lei é tratada com tantas ensinanças primárias e secundárias, mas é gratuito. Então, a lei é obrigada, é uma obrigação que alguém como maior tem, no momento em que tem um menor de idade, que é uma lei obrigatória de ensinança, e é uma obrigação entre duas coisas. Percurando para inscrito em uma escola e percurando para todos os dias visitar a escola e, aliás, estão correspondendo na G. No momento em que a lei, como maior, a pessoa responsável ou menor, não cumpre isso aí, tem duas leis que estão sancionando. Artículo G1A e também artículo G2, que não tem uma sancção de placa, multa de placa, ou faça para pagar 10 dias de detenção. Será? Cumpre que são duas obrigações. Correto. De outra banda, nós estamos confrontando com a diretiva da escola através de anos, a BIN te põe na própria condição, que tem uma condição financeira, para que a maior cumpra a sua obrigação com o governo, com a lei que está estipulada. Então, fora nós sabemos, já podemos dizer... Eu quero dizer de novo, que a escola não está praticamente obrigada a escola, para não cobrar autos. Correto. Então, está aqui para dizer, não mestre? Não. Não mestre. Nós estamos aqui dentro da lei de ensinamentos de fundação. Artículo 20. Nós sabemos que a admissão, a expulsão e também a escorção, a expulsão temporal, não tem mais dependentes de uma contribuição financeira maior. E o artículo 20, que é uma contribuição financeira maior. E a admissão. A admissão, a expulsão e também a escorção, não tem mais dependentes de uma contribuição financeira maior. Ou seja, de ensinamentos de fundação. A ensinamento secundária, no artículo 29, está precisando de uma mesma coisa. E também uma mesma coisa, a expulsão definitiva. Não, não tem mais dependentes. E não, se é muito mais dependente. E a maneira que está agora aqui, um muito mais dependente, e tenho que pagar por dentro da escola. Correto. E há admissão. E outra vez. Totalmente. Porque se me vai atrás do artículo 2, eu tenho que inscrição em uma escola. E a escola diz que se inscreve, eu tenho que pagar uns 450, 500, 750. Isso é totalmente contra o que a lei está estipulado. Senhor Ulrich. Eu quero falar comigo, que você conhece? Por favor. Um dito de Mathe Kedutkin Jr. Ele diz que é cobrado que se pergunta, está seguro e seguro? Ele é um inteligente da política, ele é um assunto popular, mas o consenso da política é correto e justo. É um momento que ele chega a caminhar um ano, mas ele tem uma posição, que não está nem safe, nem político e nem popular. Mas ele tem uma posição com o consenso da política que está correto e justo. Essa é a nossa fundação. E nós constatamos que há política que está, há cobarde que está, e há um candidato que está. Então eu não tenho uma posição. que está, é um candidato que está, e que está. que está, que está, que está começando a fazer uma posição com o cará, que está com uma posição que está, e que está, que está, Na um conhecimento, em 2004, em 2003, a escola de Curaçao. A escola de Curaçao, na escola de Tempo I. Aqui na um conhecimento, em 2004, de Amigo, a primeira coisa aqui. Por favor. 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 Mas eu vou ver também que em um dado momento é uma placa que a ordem que eu mostro é parte da Escola Católica Então, o nosso tour é a cifra de anual durante os últimos 10 anos e o que é a exercer na cobrança dos últimos 9 anos Então, o ano de 99-2000, o nosso documento aqui é parte da cobrança Claro, claro Isso não aparece, isso é bom para... Isso é uma cultura maior na aduna? Sim, o ano de 99-2000 não aparece E diz como não? Isso é uma boa pergunta, isso é um ponto que mostra, um nível diferente Mas se você tem tudo o que está em relação com o subsídio do governo Mas esse ano de maior não aparece nunca? Nunca me dá Isso é muito remarcável Onde esse ano está indo? E aí, conforme o nosso documento, o seguinte, o ano de 2000, o 2001, o ano de 2001, o ano de 2001, o ano de 2002, o ano de 2002, o ano de 2003, o ano de 2008, o ano de 2008, o ano de 2009 Nós temos uma montanha de 4.5 milhões nos pagam para cobramos eu vou cobrar diretamente a dor da escola, metade do que eu não cobro, eu vou diretamente abrir a boca na outra fundação, na qual não tem nome, não são saídas de meta, nem nada. Esse é o nosso pedido, machetando o biais, para trazer o nome, Kiko tem meta da fundação e também quem é representante da fundação. Kiko, na nossa condição? Tem água e não estão arranhando um contexto de duende. Então, esse é o que eu vou ilustrar aqui na outra parte, outra metade, a plaga que eu vou cobrar, você sabe que você vai cobrir o gasto de qual é a placa de subsídio que você vai receber, não está chegando, mas qual gasto, tampouco, não vai administrar. E não é o gasto de qual gasto, não é? Não, é o gasto da escola, mas o gasto também não vai administrar. Isso significa que você vai administrar, nem o que você renta, nem o que você sai. O senhor Lulis, compreta, compreta. Bom, é... Contesta fácil, está copiando, tem uma responsabilidade para seu controle. Correcto. Então, você não tem um lugar último ano. Comportado, você tem um ano passado, a cura e entrega, e... e a reforçada no ano anterior. Que nem nada tenha subsídio, sem o controle. Com a reforçada, tem uma reforçada. Tem uma reforçada. Com a reforçada, tem uma reforçada. Normal, qualquer fundação, outra, falta dois anos, três anos. Então, você não tem subsídio. Não, é um milho. Um milho. Um milho. Um milho, não tem placas para pagar. Que nem ainda chegando, a escola, é muito, não pode rentar. Mas a escola ganha de balastro e depois a blocava. De nosso tour. Que não está pagando duas vezes. Paguei com balastro, paguei e trovei agora para a escola. Ok. E coisa que vale essa hora é que está parado em um artículo que o governo apontou em Corante. Correto. Um bocadinho de vocês colegas de 2003. De 2003? Sim. E associações mais bem também? Sim, associações. Que também é paciente. Se não está bolivista no público, a escola, a escola, não tem mais de cobrar a suma A na maior. Para adnissão segura. Correto. Então, é parte disso. Agora, o que é que eu quero cobrar é montante na nossa tabela que nós temos com a diretiva de escolas católicas. O que é que eu vou usar? Eu vou te mirar, por exemplo, um SBO escolha agora 750 florim. Para cada vez. Para muitas. Eu te avisava, conforme o seu tabela, que está em diácio, está em diácio. E no caso do SBO, é buque. Não, não tem mais de cobrar a suma A na maior. Então, eu me lembro que o SBO, é 450. Ou 400. Que os alunos pagam, o maior, pagam para os alunos. E os alunos pagam para os alunos. E os alunos pagam para os alunos. E os alunos pagam para os alunos. Na escola, sim. Mas, se eu compreendo, não. Mas, se eu compreendo, não. Eu tenho que pagar para a tal fecha. Então, eu sei também que o IPB está em diácio. Que muitos alunos pagam para os alunos pagam para os alunos. E os alunos pagam para os alunos pagam para os alunos. E os alunos pagam para os alunos. E os alunos pagam para os alunos. Contra o DJ. Correto. Então, é ministro de ensalza? É ministro de ensalza. Lamentávelmente, dia 4 de April. Minha pessoa abiciteia. Mas, parece que está aqui. Está aqui. Está para estar aqui? Sim. Nada. Não, não sei nada. Nenhuma? Não. Aí, passa... É ministro de Natuno e Abissa também. Me esconde que a ensalza de funder está... Está livre. Gratis. Gratis, para toda a cobra. É instante de coberta. Um mês que está saqueando para quem faz com a papia, não está tomando a acção. Quando você passa, o maior é a queda da víctima. Então, não é maior. O que é a ensalza de ensalza? Então, é o lugar de poder, de chantagear... É o maluso de poder. Intimidável por você. Ou seja, não paga e não está na escola. Não tem intimidade de você, verdade? Correcto. E humilha. Humilha. É o trastorno de placa. Não tem intimidade de você. Não tem intimidade de você. É o efeito socioeconômico, social, pessoal. Não tem muita coisa. Não tem intimidade de você. Não tem intimidade de você. Não tem intimidade de você. Ou então tem intimidade de você. E turistência é um alimento de pessoas que não tem um papel. E também. O que você acha disso então? Porque o tempo passou, Lessa. O tema que acontece é uma norma de mensagem. Então tem que fazer a lei da lei de fundeiro de um. E a lei da lei do que a lei de for o ando do mundo mundo. Então tem que fazer a lei do fundeiro de um. A lei do artigo 20, E o que se relaciona com uma decisão de sua necessidade, uma deficiência de uma deficiência definitiva, não pode ser independente de uma entrega de jovens ou exigentes. E outros conhecem a gente, a gente que estudam em casa de povo, não estão partidos quando estão mais no Brasil. E a partir da palavra que não estão fazendo. Quando você não está a ver com a palavra, basta com você a sua placa, Então, há muito tempo que a gente não pode ficar livre. Todos os caminhos do mundo e a gente tem tratado de ensinar a gente que está livre. A gente não pode ficar livre com um peso de consciência que tem que pagar uma casa, etc. Isso está passando todo dia. Então, o que acontece? Nós governantes não ficam quietos. E isso afeta seu estúdio, não é? Sim, correto. Até seu estado emocional e psicológico. Não tem um maior que chamamos de grande dinheiro aqui. Também é muito. Simplesmente, está batendo quentura entre dinheiro. Passou suas cifras. Não pode guardar nada. A escola não quer dar uma cifra. E mais maior, não tem mais de pagar. É muito emocionalmente. Não pode ficar com ele. O ano quentura, pelo menos uns dois, três dias. Ayer, do Vale, não se chama. É maior. É muito importante. É muito importante. Eu conheci um caso aqui. É muito importante. Que vai, segundo me, ver e ver e ver. É muito importante. 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 Rodeo House of Rips Pimpas um rato a menos com família Olimpia, run, ride, swim and gym Nossa queda arriba, caracas vai ver Banda de The Movie Box Olimpia, run, ride, swim and swim Olimpia, run, ride, swim and swim Olimpia, run, ride, swim and swim Então, nós estávamos inicialmente, mas eu não preocupava, mas nós sabemos que vai da fundação. Ok, ok. Então, também Renny Ulrich, que estávamos na fundação. Estávamos aqui um caso de encorte? Quanto é o veredicto desse caso? O veredicto estávamos aqui, pois estão a declarar a senhora, não é admissível, de com uma manipulação mais astuta da diretiva da Escola Católica, que ainda no momento que a senhora vai tratar o caso de encorte, a senhora estávamos aqui, e eu notava o seu raporte, estava agora retenido por motivo de pago, e, lógicamente, é admissível para o seguinte ano, não é por motivo de pago. O que acontece no momento que a senhora estávamos na sala de corte, para que eles estão atendendo, e o caso aqui, a escola chama a casa, e o que eles estão em uma cifra, então, firma uma declaração de dever. A casa vai, sem saco, aí a banda, a senhora está na corte. E, lógicamente, agora é o lugar que eu quero confirmar, nem o abogado da diretiva da escola, na corte, é o lugar que eu quero confirmar, mas não é o lugar que eu quero confirmar. É o lugar que eu quero confirmar.